Transcrição e Legendas Pedro Negri O Rio de Janeiro é uma cidade absolutamente musical. A música faz parte da história, desde a fundação da cidade até hoje. Música Está nascendo aqui nesse bairro um time importantíssimo de músicos. Da nova geração de música brasileira, respeitado, um time respeitado no Brasil inteiro, no país inteiro. Assim quero viver. Choro, mas não me demoro que essa vida. Eu não vivo mais de uma vez. Chora quando é hora de chorar. Foi muito importante o movimento da Lapa para ampliar o trabalho de todas as raças sem discriminação, sem preconceito. A gente assimila todas essas informações, a gente sintetiza, cria e tenta fazer uma nova música, tenta fazer a nossa contribuição. Eu sou um artista do ano 2000. O samba da Lapa, os músicos da Lapa, que são as pessoas que começaram a tocar aqui, né? É um celeiro de jovens músicos, jovens compositores, jovens cantores. A Lapa que andava adormecida, mas nunca esquecida, tem a sua tradição. A Lapa hoje não é diferente, olha só como tem gente. Muita gente se criou e está se criando aqui na Lapa. A Lapa que reúne jovens bambas, que sempre fizeram do samba, a sua diretriz, na Lapa eu sou mais... Muita gente não sabe disso, né? Precisa saber, né? O mundo precisa saber disso. A Lapa, a Lapa que andava adormecida, mas nunca esquecida, tem a sua tradição. O samba está no meu coração e eu quero compartilhar com as pessoas que possuem. Olha só como tem gente, os arcos são o ponto da badalação. A Lapa que reúne jovens bambas, que sempre fizeram do samba, a sua diretriz. Na Lapa eu sou mais feliz, eu sou mais feliz. Na Lapa eu sou mais feliz. A Lapa eu sou mais feliz.